A gente não pode receber menos pelo simples fato que a gente é mulher se a gente é tão bom quanto qualquer pessoa do planeta. Ah, o projeto Inspire, logo de cara, eu me identifiquei. Projeto que foi criado por uma mulher, uma menina que ela pode não ser tão alta na sua estatura, mas que ela tem um sonho gigante e uma vontade de transformar o mundo como todas nós temos, realizando, transformando, incentivando umas às outras. Mas como para as mulheres é sempre mais difícil encontrar esse incentivo, porque a gente é super cobrada, super testada, então a gente precisa da nossa torcida, uma com a outra, de a gente estar se ajudando. Então acho que o projeto Inspire, eu aceitei de cara o convite da Paula, então foi muito especial para mim. É um sonho, assim, a gente poder compartilhar essa história com o Brasil todo, com uma marca também que é brasileira, que tem tudo a ver com as mulheres, então acho que é incrível. A criança que está começando, o atleta que está se formando, então acho que é super importante que a gente tenha esse apoio, que a gente tenha uma lei que incentive o esporte. Fiz o primeiro triatlon que aconteceu no Brasil, oficial, e na época os meus pais, a minha mãe principalmente, era muita novidade, uma menina, imagina, chegar em casa com 16, 17 anos e falar, mãe, eu vou ser triatleta. E a gente tem que ter uma hora que a gente tem que meditar com a gente mesmo e falar, a escolha é minha, eu sou isso e eu vou seguir essa trilha. E tinha uma preocupação, assim, olha, você vai ficar com aquele ombro enorme, você vai nadar, isso, aquilo, e eu nunca me preocupei. Eu falei assim, eu vou ser feliz, não me importa como é que meu corpo vai se transformar quando eu virar uma atleta. Se ele ficar musculoso, é porque eu vou estar muito feliz, porque eu estou treinando muito, então é o que eu estou fazendo que eu adoro. Eu sempre, acima de tudo, eu quis ter um corpo, no meu caso, eficiente. Eu queria nadar rápido, pedalar rápido, correr muito rápido e me tornar uma das melhores atletas do mundo que eu consegui. Então, eu não medi esforços para isso. Eu acho que o corpo, ele tem que se relacionar com a gente como um local onde a gente habita e a gente tem que ser feliz na nossa própria casa. Imagina você morar numa casa que você não tem conforto e a primeira casa que a nossa alma, que o nosso espírito vem, é para o nosso corpo. Como atleta, eu vivo isso, né? E como pessoa, como mulher, eu aceito as transformações. É lógico, evidente que a gente se cuida. A gente vai querer uma casa bem arrumada. Eu, por exemplo, gosto de coisas no lugar. Então, eu cuido bem da minha casa porque eu gosto de ser atleta. Eu acordo de manhã e vou treinar e vou praticar esporte. Isso é, na realidade, o meu corpo se transformou na minha, meu instrumento, assim, de brincar, de me divertir. Então, como eu amo nadar, surfar, correr, fazer maitai, tudo que é esporte eu gosto. E aí acaba que eu cuido bem do corpo porque eu gosto de me divertir. Você não pode querer ter a beleza de 30, mas você vai ter a beleza de 40, a beleza de 50, a beleza de 90. Você vai ter a beleza. Quem tem que dar like para a gente é a gente mesmo, assim, sabe? A gente tem que... Não é a gente esperar as pessoas curtirem o que a gente está vivendo. A gente tem que curtir isso, a gente tem que viver. A prova que eu gosto de fazer é Ironman. São 3.800 metros de natação, 180 de ciclismo e 42 quilômetros de corrida. Quando eu comecei a ganhar destaque, a vencer todas as provas no Brasil, provas internacionais, eu não aceitava que a premiação do triatlon fosse diferente no masculino e no feminino. Por eu ter conquistado uma visibilidade grande, eu chegava às vezes em competições, eu era capa de jornal, de revista, as pessoas falavam que eu estaria ali competindo. Existia uma expectativa da mídia, da imprensa em estar lá porque eu estaria competindo lá. E eu usava isso assim, olha, eu não vou competir nessa prova se a premiação não for igual. Então, eu acho que eu sinto orgulho dessa conquista, porque muitas vezes eu cheguei a arrumar minha mala dizendo que eu ia embora e estava prestes a ir embora e a prova teve a alteração, né? A premiação passou a ser igual para homens e mulheres. Foi minha forma de dizer mulheres, a gente pode, é nosso, sabe? Então, hoje em dia, eu sou a única pessoa entre homens e mulheres do Brasil que conseguiu ficar entre os dez melhores atletas no mundo no campeonato mundial de Ironman. Não fiquei só uma vez, fiquei 14 vezes. Se você me perguntar de todas as provas na minha vida, a prova mais importante foi o Ironman Brasil em Florianópolis de 2008. Foi uma prova muito difícil, né? Em 2008, eu já estava com 44 anos e já vinha muitos anos já as pessoas perguntando para mim quando você vai parar, quando você vai deixar de ser triatleta. Eu falei, nunca. E nesse ano de 2008, meu pai entrou no CTI muito grave poucos meses antes do campeonato. E aí minha mãe falou, olha, Fernanda, a última coisa que seu pai ia querer era que você deixasse fazer um campeonato por causa dele. Treina! Você vai lá, faz a prova. Tudo bem. Eu comecei a fazer isso, comecei a treinar, ia à tarde para o hospital, treinava de manhã, treinava e tal, me preparava, ia para o hospital. Mas nada fácil, né? Porque emocionalmente, fisicamente, eu estava muito bem. Mas emocionalmente, eu estava uma acabada, assim. Eu estava... Uma hora eu estava forte, eu falava, eu vou fazer essa prova e tal, vai dar tudo certo. E uma hora eu estava muito mal. Fomos para Florianópolis, para essa competição. E aí, resumindo, a semana passou muito rápido quando eu dei por conta, de repente, bum, dá a largada. Entre aquelas duas mil pessoas, eu estava na frente, porque a elite largava um pouco mais na frente. mas eu dei dez braçadinhas, bloqueei. Tive um pânico, uma claustrofobia, eu não conseguia me mexer. Todo mundo passando por cima de mim, né? Que é um cardume, duas mil pessoas. Aí eu falei assim, cara, comecei a conversar comigo. Fernanda, quem mandou você inventar isso, cara? Você que inventou isso, ninguém mandou você vir aqui, ninguém mandou você homenagear ninguém. se vira. Nisso, já tinha se passado muito tempo. Aí eu comecei a nadar, uma abraçada, outra abraçada, e fui indo. Aí fui deixando, respirando aos poucos, me acalmando. Calma, calma. Quando acabei a natação, meu irmão que estava assistindo a prova, eu saio d'água e sempre me dá uma dica. Ah, você está bem? Vamos lá, força, não sei o quê. Aí eu perguntei, e aí, e aí, e aí? Ele, seis minutos. Eu falei, cara, o quê? Ele não falou de propósito, para eu não entender, que eu estava, tipo, quarenta e tantos minutos já atrás. Falou meio assim, vamos lá, força, tipo, você está muito mal, sabe? Não foi aquela coisa, vamos lá, você está bem, e tal. Eu falei, caramba, Fernanda, seu pai merece muito mais do que isso. Se vira, vamos lá, pedala, raça, força. Aí eu fui melhorando, eu fui passando uma, fui passando outra, fui passando várias mulheres. De repente, no vigésimo primeiro quilômetro, eu vi a primeira colocada na minha frente. Aí eu falei, caramba, eu já estou em segundo, já vou passar a líder da prova. Aí eu passei a líder da prova. E eu tinha uma missão, assim, uma missão enorme ali. E ela não era física, assim, o que estava me motivando a estar ali, não era ganhar daquela menina. Era uma coisa muito maior. Aquela prova era minha. Eu tinha que vencer aquela prova. Era o meu sonho, assim. Faltavam cinco quilômetros, faltavam quatro quilômetros, faltavam dois quilômetros, até que, finalmente, eu comecei a ouvir o barulho da linha de chegada. Arquibancada, milhares de pessoas. E aquela emoção, né, eu não era melhor do que ninguém ali. Mas eu te juro que eu tenho certeza absoluta que ninguém quis ganhar mais aquela prova do que eu. Ninguém queria ganhar mais aquela prova do que eu. Então, quando eu cruzei aquela linha, eu comecei a bater a mão nas pessoas, uma torcida gigante, assim, ali, Brasil e tal. Eu venci aquela prova, eu olhei para o céu, assim, falei, obrigada, Deus. Com certeza, eu não corri aquela prova sozinha. Então, essa prova foi, assim, a homenagem mais linda que eu pude fazer para o meu pai, que foi meu maior incentivador, né? Eu sempre quase choro quando eu conto isso, porque é muito difícil, né? Porque essa foi minha despedida. O meu projeto, o Instituto Fernanda Kelly, foi um projeto que eu criei há 24 anos atrás, onde ele estava competindo em alto rendimento, porque eu achava que os meus troféus, medalhas, mereciam ficar muito além do que nas prateleiras, né? E pendurados. Então, eu percebi que outras crianças e outros jovens não estavam tendo a mesma oportunidade que eu vinha tendo como atleta e como pessoa, principalmente como pessoa. E no momento, o presidente de uma grande empresa multinacional do Brasil foi visitar o nosso instituto e aí a diretora de marketing social e marketing geral da empresa, que é uma gigante, me ligou falando a gente precisa ir lá no seu instituto. O presidente agora que acabou de chegar, ele adora triatlo, adora você e quer ir lá. Começamos, eu expliquei, aqui a gente guarda de bicicleta, de capacetes, as crianças chegam, elas recebem um lanche, vão treinar, a gente, sabe, trabalha não só esporte, mas educação. Fui contando tudo o que a gente fazia lá. E nós tínhamos um guia, que era um soldado, um menino do exército, que estava dirigindo e acompanhando e nos explicando tudo sobre o local que é maravilhoso, é lindo, que a gente estava indo. E a gente parou e o presidente lá ficou observando o museu, vendo as coisas, e o menino olhou para mim, um soldado, aí ele falou assim, cara, até me emociono, ele falou assim, Fernanda, nossa, devolvera em mim, inspira, aí ele falou assim, Fernanda, você está lembrado de mim? Aí eu falei assim, fiquei quieta, ele nem, graças a Deus, ele era um menino antes, eu falei assim, eu te conheço de algum lugar, ele falou assim, daqui, eu queria te agradecer muito por você ter criado esse projeto, você não tem noção como isso ajuda na vida das crianças lá da comunidade, então quando eu vejo crianças que vêm de comunidades menos favorecidas, que não têm acesso a muita coisa, se transformarem em médicos, engenheiros, e atletas, que eles têm uma oportunidade de se formar na parceria que a gente tem com a Universidade de Estácio, eles ganham bolsas, eles estudam, então, e são atletas, são vencedores, são campeões, um campeão muito mais da vida do que qualquer outra coisa, e acho que isso, eu amo tudo isso, porque eles me inspiram, o solitário é uma opção, você pode ver, viver solitário, escolher para ser solitário no esporte, na vida, mas eu acho que a melhor escolha é a gente se unir, seja como mulher, como atleta, como pessoa, porque ninguém faz nada sozinho, nada. Quando eu vejo uma pessoa que todo mundo fala não, você não vai, aí eu vou, falo para ela, acredita em você, você vai, você vai conseguir, e aí eu vejo que ela acredita e que ela consegue, é como se você falasse assim, é possível, eu te disse que era possível, eu te disse que era possível, então, por isso que o esporte é importante na formação de um jovem, de uma criança, porque você passa a se conhecer. Eu acho que a gente precisa de mais projetos como esse, o Inspire, o Instituto Fernanda Keller, porque são sonhos, mas tudo começa com um sonho, tudo precisa de um sonho, precisa de muita vontade, porque nem sempre a gente vai encontrar o melhor cenário, o melhor quadro, o melhor teatro para a gente atuar, entendeu? Então a gente precisa de todo dia a gente se incentivar, sabe? A gente procurar a inspiração em algum lugar para a gente não desistir. porque é muito bonito você ver uma pessoa que passaram-se muitos anos e ela continua com o brilho e esse brilho não é do aspecto da pele, esse brilho vem da alma.